Olá, estamos no ar com as informações do governo federal. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo Lassalvia acompanha a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Mais cedo, a presidenta anunciou 2 milhões de novas vagas para o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Jaime. A todos que nos assistem na TVNBR, voltamos aqui do Palácio do Planalto. Vamos fazer um balanço do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Ele foi criado em 2011 e até o fim do ano passado foram registradas 9 milhões e 400 mil matrículas no país. Como você disse, no anúncio que foi feito nesta quarta-feira, também foi anunciada a criação de mais 2 milhões de vagas em 2016, com destaque para a educação de jovens e adultos e as vagas que vão ser ofertadas pela internet e pela rede de televisões públicas e educativas. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que nos últimos anos no Brasil foi estendida a rede de ensino para cursos técnico e profissionalizantes para aumentar o acesso da população. Nós mobilizamos, de fato, a rede federal de educação profissional formada pelos 562 IFETs. E eu tenho, de fato, orgulho de ter feito, no primeiro período do meu governo, 208 institutos federais de educação e, com os 214 feitos no governo do presidente Lula, nós chegamos a 422. No resto de toda a história do Brasil, só 120 tinham sido feitos. Dilma Rousseff também lembrou da importância do Brasil voltar a crescer para abrir oportunidades para milhões de brasileiros. Hoje aqui nós estamos criando não só um caminho de oportunidades para milhões de brasileiros e brasileiras, mas estamos também criando um caminho de oportunidades para o próprio país. O país precisa deste investimento para ultrapassar, não só esse momento e voltar a crescer, mas quando voltar a crescer, voltar sempre com melhor qualidade, com maior capacidade de inovação. É isso que nós queremos, mais e melhor. E agora há pouco foi divulgada uma nota escrita pela presidenta Dilma Rousseff em relação à morte do percussionista Naná Vasconcelos. Naná Vasconcelos morreu nesta quarta-feira na cidade do Recife devido a complicações de um câncer. Nessa nota, a presidenta Dilma Rousseff lamenta a morte, já que Naná Vasconcelos foi um dos maiores músicos e percussionistas do Brasil e do mundo. A presidenta Dilma Rousseff lembra que Naná Vasconcelos foi eleito oito vezes o melhor percussionista do mundo e que, a partir do seu trabalho, a partir da música, ele mostrou como esta arte pode influenciar, por exemplo, a inclusão social, a cultura e também a sociedade como um todo. A presidenta Dilma Rousseff afirmou também nesta nota que o talento e a criatividade de Naná Vasconcelos permanecerão como um legado para a história brasileira. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto, dia de luto para a música mundial. A licença paternidade aumentou de 5 para 20 dias. A medida faz parte de um projeto sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, que cria a política nacional para a primeira infância. O marco atende crianças de 0 a 6 anos com um conjunto de ações de saúde, educação e alimentação. Um projeto, lançado hoje pela Apex, vai incentivar a participação das mulheres no mercado exportador. Os detalhes com o repórter Ney Pereira. O objetivo do programa é incentivar a exportação de produtos produzidos por empresas lideradas por mulheres. A Andréia Cunha de Carvalho é uma das empresárias que participa do evento. Andréia, o que você produz e como está o processo de venda para o mercado externo? Nós produzimos o papel semente, que é um papel reciclado artesanal que leva semente na sua composição, que depois do uso o papel pode ser plantado, ele nascer. Nós participamos há um ano já desse programa da Apex Brasil e nós estamos implantando o nosso negócio no Chile. Então, temos assim, investindo para poder 40% da nossa produção ser absorvida pelo mercado externo. Você já vende para outros países também? Sim, para a Europa a gente vende para Portugal, para a Suíça e também vendemos para a Angola. Obrigado, Andréia. De Brasília, Ney Pereira. Agora há pouco, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, detalhou a atuação das Forças Armadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Segundo ele, os grandes eventos que o Brasil sediou nos últimos anos, como a Conferência Rio Mais 20, a Jornada Mundial da Juventude e a Copa do Mundo de Futebol, serviram para dar experiência às nossas forças de defesa. No total, 38 mil militares vão estar em ação direta, trabalhando na segurança dos mais de 10 mil atletas de 206 países que estarão competindo no Brasil. Aldo Rebelo detalhou o número total de profissionais de segurança envolvidos no esquema e como serão essas ações. Cerca de 85 mil integrantes do efetivo total destinado diretamente à segurança das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. É evidente que todo o evento merecerá, das Forças Armadas, dos órgãos de inteligência, principalmente, uma atividade integrada e completa de vigilância e de acompanhamento. Não é apenas a atividade de inteligência localizada no Rio de Janeiro, em Salvador, em Manaus, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, que serão subsedes do futebol masculino e feminino, que terão a preocupação. Essas terão uma atividade especial, uma organização especial e uma missão especial da defesa e da justiça. O aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, é o melhor terminal do país, na opinião dos passageiros. É o que revela uma pesquisa realizada pela Secretaria de Aviação Civil. Quem traz as informações é o repórter Leandro Alarcon. Aqui ao meu lado está o ministro da Secretaria de Aviação Civil, que vai explicar para a gente a importância desse prêmio. Ministro. Esse é um prêmio que, na verdade, consagra a opinião do passageiro brasileiro. Ao longo de todo o ano de 2015, nós fizemos mais de 55 mil entrevistas, feitas todos os dias nos 15 principais aeroportos do Brasil, que representam 80% da movimentação de passageiros no Brasil, avaliando 48 indicadores, são 48 itens de satisfação do passageiro. E hoje nós divulgamos aqui os vencedores nas principais categorias e o melhor aeroporto do Brasil, na opinião do passageiro. O vencedor foi o aeroporto de Curitiba, um aeroporto administrado pela Infraero, que tinha sido o vencedor já nos três trimestres anteriores. Nos quatro trimestres de 2015, Curitiba venceu três e agora venceu também no agregado do ano. Mas eu disse mais cedo e repito que, na minha avaliação, o grande vencedor é o passageiro brasileiro. Nós verificamos, entre todos os aeroportos, uma evolução da nota média. A nota média de satisfação do passageiro brasileiro nos principais aeroportos é superior a 80%, de 84% de satisfação do passageiro. E todos melhoraram. Curitiba foi o que teve a melhor nota, foi o grande vencedor, mas, na minha avaliação, o grande vencedor é o passageiro brasileiro. Nós estamos muito satisfeitos com a performance dos aeroportos brasileiros, tiveram investimentos em infraestrutura, melhoria de serviços. E nós acreditamos que tudo é produto da concorrência. Os aeroportos querem melhorar, um quer vencer o outro. Isso gera um ambiente saudável de competição, que tem, como eu disse, como grande beneficiário o passageiro, aquela pessoa que viaja pelos nossos aeroportos ao longo de todo o ano. Ok, muito obrigado, ministro. E lembrando que a pesquisa está disponível na página da Secretaria de Aviação Civil na internet. A inflação em fevereiro desacelerou em relação a janeiro. A taxa ficou em 0,9%, abaixo da taxa registrada no mês anterior, que foi de 1,37%. No acumulado do primeiro bimestre, a inflação é de 2,18%, menor que os 2,48% registrados no mesmo período do ano passado. Nós ficamos por aqui para mais notícias do Poder Executivo Federal. Acompanhe nossa programação e também as nossas redes sociais. Twitter.com.br e Facebook.com.br. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho